Olá a todos, mais um vídeo de leituras lidas e aqui eu trago a vocês Lendas do Universo DC Quarto Mundo de Jack Kirby, o volume 2 da série. Gibi aqui custou R$ 27,90 o preço de capa, mas que você pode encontrar mais barato em lojas como o Amazon. E aqui, cara, a gente tem a continuação das histórias que englobam o escopo do que é o Quarto Mundo, a criação do Jack Kirby para DC, que se convencionou chamar de Quarto Mundo, que são os gibis Povo da Eternidade, Jimmy Olsen e o amigo do Super-Homem, Orion dos Novos Deuses e Senhor Milagre, certo? Cara, esse gibi é compreender as fundações do Universo DC que até hoje reverberam, certo? A crise final, por exemplo, do Grant Morrison é puro do Jack Kirby, para você compreender aquilo ali, você tem que ter uma leitura do Jack Kirby, certo? Não são histórias datadas de jeito nenhum, minha gente, são histórias muito, muito modernas, certo? Um verdadeiro trabalho Hércule do Jack Kirby para uma narrativa dinâmica e explosiva, certo? Inclusive, muitas vezes eu lendo esse gibi, eu me lembro de Kiki S, né? Por quê? Porque Kiki S tem um quadrinho, dois, três e pá, explode, né? Uma página inteira como essa aqui, aqui também uma página pá, para causar impacto, com informação, é lógico. Kiki S, ele se foca muito na ação dinâmica e aqui você tem, né? Fatal Darkseid, ele aparece aqui, aí o Orion aqui no canto, ou seja, tem toda uma narrativa, certo? A narrativa é dinâmica e explosiva, não é informação enfadonha, não é chato, não é repetível de jeito nenhum, minha gente. Isso aqui é um gibi moderno, vanguardista, certo? Histórias empolgantes, né? Aqui o Orion enfrenta os Ardis de Dizade para controlar a humanidade. Antes a gente viu o povo do Amanhã enfrentando Mantis. Aqui o Super-Homem, a Legião Jovem, o Jimmy Olsen, fica em volta com essa criação doida aqui, DNA Allen. Cara, muito legal isso aqui, muito divertido. E o Kirby tinha isso, de fazer essas imagens aqui com colagens, ó. Vê como ficava massa. Tem uma outra que fica linda também. Agora, o mais interessante daqui, do gibi, essa história aqui é muito boa, né? Muito boa mesmo. Essa aqui do Sr. Milagre, que ele faz esse esquadrinho estilizado aqui, ó. Ficou bem legal, aqui ele enfrenta a vovó bondade. É meio zoado os nomes, velho, mas é muito massa. Que os caras que a vovó bondade tortura, ficam dizendo, ah, vovó, minha vovó, não sei o quê. É muito engraçado, velho, muito engraçado de ler, certo? E depois a gente vai ter essa história aqui, cara, do povo do amanhã enfrentando... Ó, tem uma citação, vê só. Vamos focar nisso aqui, porque isso é importante. No prefácio, Walter Simonson falou que, basicamente, Darkseid representava o fascismo, certo? Que é um gibi que tem esse tom implícito. Nessa história aqui, o povo do amanhã, né, o glorioso Godfrey, né, Ele traz a ameaça dos justificadores, que são os caras que botam esse capacete na cabeça e ficam com um pensamento único e tudo que é contra o Darkseid e sua equação antivida deve ser eliminado. Lembra alguma coisa, né? Não à toa, Jack Kirby foi e botou justamente essa citação aqui de Hitler. Eis a beleza do nosso movimento, em que todos os integrantes são iguais, não só em ideias, mas até mesmo suas expressões faciais são quase idênticas. Cara, isso aqui é o povo do amanhã enfrentando o fascismo. E o Kirby enfrentou isso. Ele foi soldado na época da Segunda Guerra, no palco europeu, né? Ele enfrentou isso em campo e aqui nesse gibi, de forma implícita, né? Porque é divertido, isso aqui é bem divertido, minha gente. Isso aqui não é chato, não é monótono de jeito nenhum. Isso aqui é bem divertido. Mas isso aqui traz a mensagem implícita de enfrentar o fascismo, a antiliberdade. Aqui o Darkseid menosprezando o glorioso Godfrey, porque ele não acredita na equação antivida. Muito legal isso aqui, velho. Muito bom mesmo. E aqui a gente tem uma história, né? Opa aí, que imagem fuderosa. Essa técnica do Kirby, né? E aqui tem o final do super-homem enfrentando o DNA Alien, que é essa monstruosidade aí de quatro braços. Sensacional mesmo, velho. Muito bom esse gibi, né? Diversão pura. E o final tem ainda uma história do Orion, né? Na terra e a apresentação do Corredor Negro, né? Que é um cara que sai correndo com o esqui e quando pega você, você morre, né? É uma coisa bem dramática aqui. É muito engraçado o final, cara. É bem dramático. Ele dá um olhar assim pra você. Será você a próxima vítima do Corredor Negro? Cara, muito foda. Aqui a gente tem páginas, né? Desenhadas do Kirby. Sempre foi um problema aí pro Kirby, porque ele mandava as páginas originais pra DC. A DC não retornava. Parece que teve uma onda aí que queimou o estúdio. Disse que perdeu as páginas. Tudo balela. Foi uma luta pra conseguir. E muitas páginas do Kirby estão por aí nas mãos dos colecionadores. Seria esse aqui? Já que é um gibi contra o fascismo. Seria esse aqui o primeiro gibi lacrador, né? Não sei. Deixaria a pergunta pra vocês. A Panini recentemente parece que anunciou que vai ter. Anunciou assim, né? Por fora, em entrevistas. Parece que vai ter continuação. A Panini lançou quatro números, né? Esse aqui é o segundo. Em breve, os outros dois finais. Mas parece que vai ter continuação do material. Concordam? Discordam? Diga o que acharam nos comentários. Se inscrevam no canal. Apeçam para as notificações. Obrigado a todos. Leiam Jack Kirby. Saudações. Apeçam para as notificações. 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 Obrigado.